Aqui tem muita coisa boa de beleza, então vamos começar por protetor solar, 3 euros, 3 euros esse aqui de bastão, fator 15, 4, fator 30, 5 euros, óleo 4, depois do sol, aquelas coisinhas depois do sol, 3 euros, lencinho da McLinty 1,50, 50 daqueles discos para tirar maquiagem 1 euro, desses aqui são 120, 75 cêntimos, mais coisinha para tirar maquiagem 1,50, escovinhas 1,40, fio dental 1,32, fio dental 1,50, aquelas escovinhas 1,50, vamos ver quanto é isso aqui, não fala 1 euro, esse aqui 1 euro também, mais coisinhas temáticas de beleza, daí 3,50, 1,50, 2,50 máscara, cílios 2,50, 3 euros coisinha para dormir, 3 euros, 3 euros, coisinhas na Moulin, 2,50, 2,50, olha a escovinha da minha favorita, da bala dormecida 4 euros, 3 euros, que legal, 3 euros, 2,50, aqui tem unha postiça 1,50, 2,50 esmaltes 1 euro, os glosses 1,50, esse aqui é os balmes, bem legais, bem legais também, quanto, acho que é 1,50, aqui diz que é de criança, mas eu adoro essas coisinhas que tem aqui, ó, várias esponjinhas 1,50, as luvinhas para a cilha são 2, 3 euros, 4 lâminas, ah, que legal, ó, tem serinha, legal, 2,50, 20, aquelas bondades, né, 20, esse daqui 1,50, acho que aquele ali é esfoliante, 4 euros, legal, vamos ver aqui, tem perfuminho, 6 euros, 4,50, 8, 8 euros aqui, os lá de baixo, olha, várias coisinhas para esfoliação do rosto, 2,50, isso aqui é para cuidar do rosto, aquelas pedrinhas, 5 euros, escovinha 1,50, ali para, é aquelas coisinhas de quente ou frio, 3,50, esfoliante para os pés, isso aqui é alguma coisa para os pés, mas eu não entendi o que, escovinha para os pés, esse aqui eu tenho, é para 1,50, é para ajudar a fazer massagens, coisas assim, ali também, ó, 3 euros, 5 euros, 5 euros, essa coisinha aqui, tem várias coisinhas para fazer máscara, 90, 90, 90, depende para que finalidade, né, o que que tu quer, é, isso aqui, um mini álcool em gel, que amor, isso aqui é sabonete, eu acho que é, adoro, hum, que legal, 1,50 esses daqui, muito legal, 3 euros, várias máscaras para o rosto todo também, 1,50, 2 euros, tem mais perfuminhos aqui baratinhos, tudo que eu tipo também, bem bom, 4 euros os espelhinhos, 3,50, tem toquinhas, ó, 3 euros as toquinhas, essas esponjas, 1,50, tem vários produtos para cuidados com a pele, então tem água micelar, 3,50, também é para limpar, eu acho, 3,50, 6 euros, o que que é isso aqui, e máscaras faciais, vários produtinhos, olha aqui para botar na banheira, quantos, 1,50, olha, é uma variedade de coisa, né, isso aqui é outra linha, ó, balme para limpar a pele, também sabonete mais para pele sensível, shampoo e condicionador, deixa eu ver o que é mais, também coisa para limpar, essas coisinhas aqui para limpar também a pele, vitamina C, isso aqui é ótimo, essas coisinhas que tem aqui, 4, 2,50, e aquelas luzinhas, agora aquelas luzinhas, 5 euros assim para, quem que é, 3,50, coisas para o cabelo, 2 euros, várias coisinhas, várias coisinhas para o cabelo aqui, muito legal, 2 euros, 3 euros, secador de cabelo, 8 euros, 11, 11 aquele maior, aqui ó, rosinha, a chapinha pequenininha, 6,50, 9, 12, uma pomadinha para a sobrancelha, 3 euros, esse aqui o lapisinho para a sobrancelha, 3, são 1,50, 2,50, olha o tamanho dessas pinças, 2 euros, esse aqui é aquelas laminazinhas, 2 euros, 3,50, 1,50, olha o que é isso, olha que lindo, uns flocos, parece bonita, hein, mas não sei o que é, se é sombra, o que é isso, olha o bronzer, 5, 3,50, uma paleta 8, vamos ver aqui desse lado, as paletinhas, 3,50, 4, 6, mais paletinhas, 6, 3,50, aquela de grandona 5, linda aquela, paletinhas para maquiagem, 1,50, olha a sombra metálica, linda, 1 euro, linda, usa 1,50, 3,50, cílios, 5, 3,50, rímel, 3, 3, 3, não sei se são bons, olha que legal, 2,50, 2,50, 1,50, lixinhas, 1,50, 2,50, 3,50, cola, 80 centinhos, 1,50, 1,50, esses esmaltes, 1,50, esses aqui, 2,00, 2,00, 2,00, não sei se são boas, 6,00, 6,00, 6,00, bronzer, 1,50, olha o meu gatinho, esponjinhas, 3,50, o preço, essa base, base mate, 4,00, 2,50, também não sei se é boa, tem que provar, contorno, 3,00, o concealer, 3,00, 3,00, que é mais, mais bate, mais base ali, 3,00 em baixo, pozinhos, 2,50, 3,00, esse aqui também, 2,50, 3,50, aqueles ali, o cabelo, shampoo, condicionador, 1,50, não tem nem ideia se é bom, mas tem 250ml por 50, por 1,50, vale a pena, sim, testar, né, shampoo, shampoo seco, né, 2,75, eu particularmente não gosto desses aqui, deixa muito resíduo na minha cabeça, pelo menos, olha, esse aqui de coco, deve ser bem cheiroso, quero pra ver, escova, 5,00, que lindas, olha esse daqui, 4,00, isso aqui é um hair oil, 4,00, será que é bom esse daqui, acho que é 100% também, já não لو, é não de textura, acho que é de brilho, esse aqui eu acho que é hidratante, volume, umas 2, 2 euros, batom 2,50, batonzinhos aqui 1,50, 2 euros, Isso aqui é blush É R$2,50 O que é isso? Ah não, isso aqui é sombra Eu acho que isso aqui também é sombra Eu achei que era blush Só que não Isso aqui é blush Batonzinhos Kitzinho de batom R$4,00 Balmiel que não falta por aqui R$3,50 Vários outros batonzinhos Várias cores, kitzinhos ali embaixo também Kitzinhos também não falta R$1,50 Pra quem me conhece Já acompanha o canal faz tempo Eu usava bastante essas unhas Só que elas acabavam assim Com a minha unha cola dela Eu não sei se eles mudaram a cola Mas eu tenho um pouco medo de usar Mas eu adoro usar unha postiça Olha que lindas Essas daqui Dois euros Essas daqui são super lindas também E esmalte comigo dura muito pouco Por isso que eu gosto de usar Unha postiça Que pelo menos sete dias eu conseguia manter Muitos pincéis aqui Vários conjuntos Sete R$2,50 Uma luzinha que vocês já viram Dois e cinquenta Pincelzinhos Três Conjunto ali Cinco Vários tipos Olha esses Olha esses Esses pincéis são muito bons Eu uso e adoro Para quem gosta de Para quem gosta de Harry Potter 10 euros Acrílico Para quem gosta de acrílico Este aqui está 10 eurinhas Este aqui Sete Aquele ali eu sei que é doze Vale muito a pena Vamos ver esse aqui Quatro Muito show Olha tem aquele ali também Show Gente desculpa Minha alergia está horrível Acho que por causa do ar-condicionado Sei lá Mas está horrível Mais aqui pequenininhos Dois euros Três Quatro Fazem umas linhas bem bonitas Várias coisas brilosas Lindo e linda Várias coisas brancas Várias coisas brancas Várias coisas brancas Várias coisas brancas Várias coisas brancas